Levaram os corações de mais de 33 milhões de moçambicanos, fizeram-nos sonhar, elevaram bem alto a bandeira da pátria amada, foram guerreiros, puseram em sentido a seleção do Gana e disseram, se nós formos para casa, vocês também irão para a vossa casa. E assim foi, a toda a poderosa Gana vergou diante dos mambas. Os nossos heróis chegam hoje, vamos recebê-los no Aeroporto Internacional de Maputo. Vamos dizer, mambas, não estamos convosco. Bem haja os mambas.